Oi gente, minha comadre do céu, o que que tá acontecendo, minha comadre, você tá chorando? Dona Toninha, meu culpado. Dona Toninha, o que que teve, dona Toninha? Fez o aniversário do seu Chico, não tem? Não me convidou, meu culpado. Não lhe convidou, minha comadre? Minha comadre do céu, agora é obrigado você ficar chorando, porque a pessoa não lhe convida pro aniversário. Rapaz, você tem cada coisa mesmo nesse mundo. Eu tô com vontade de comer bolo, tem? E é um bolo assim, ó, bem bonitão, meu culpado. O bolo que ela fez é bem bonitão? Eu vi, culpado. Você viu? Gente, minha comadre se controla. Mulher, me convida, mulher. Quer dizer que você ainda se ofereceu pra ser convidado? Aí ela disse, não, culpado, lá tem um total de gente, tá tudo cheio, lotado. Não, culpado, é que não foi convidar mesmo. Minha comadre, não chora não, minha comadre, deixa eu limpar essas lágrimas suas, deixa. Para, minha comadre, limpa isso aí, para de coisa, minha comadre. Nem, gente, se precisa. Por isso que eu já lhe falei, minha comadre, quando você for convidada pra um evento, minha comadre se comporta. E onde é que eu sou mal comportada? Todo mundo, eu respeito todo mundo, você não sabe não? Eu sei que você respeita, entendeu? Aí na hora que você come um pedaço de bolo, aí você demora por ali, come na minha horinha, volta correndo pra pegar outro. Eu mesmo não, tem gente que come mais que eu e o povo só dá fé de mim. Só porque eu, hum, hum, não vou nem dizer nada mais. Hum, hum, então maravilha uma coisa dessa. Eu vou ter que dar um jeito nessa situação. Eu vou ali, minha comadre, já que eu venho, viu? Fica triste não, sai do sol quente, vai lá pra dentro de casa. Mas, oh, cada um, maçã, hum. Minha comadre, dá minha consideração. Ei, minha comadre, olha aqui o negócio. Surpresa. Ah, meu cumpade, segura aqui, cumpade. Segura o que, gente? Aqui, aqui, cumpade. Oxi, puxi sua água. Cumpade do céu, que foi o boninho. Esse negócio bem aqui, não foi eu que comi, não, experimentei, não. E se for, cumpade, não tem nada, não, meu cumpade. Isso aí era caindo com isso, minha comadre. Meu cumpade. Oxi, vai pra onde, minha comadre? Minha comadre, você vai pra onde agora? Meu cumpade, eu sei que teve muito meninozinho que não foi convidado. Eu vou convidar tudinho, cumpade, isso que eu vim. Oxi, que arrumação é essa, minha comadre? Essas, menino, vem aqui com minha bolha, pode vir tudinho, tudinho. Minha comadre, você é o paraído. Minha comadre do céu, você juntou esse menino tudinho. Vai comer seu bolo todinho. Não tem nada, não tem nada, eu comendo um pedacinho. Olha, só eu sei. Eu conto que é ruim não ser convidada para as coisas. Oxi, mas está tão educada hoje. Eu me emocionei com essa... Oxi, menino, eu chamei só as crianças. Eu ouvi a senhora convidando, eu queria comer também um pedacinho de bolo. Oxi, gente, mas só para as criancinhas, rapaz. Não, as crianças têm barriga também, hein, minha? Tu não foi convidado também não para o negócio? Por não. E pode ficar aí nessa convidada? Bora, bora comer. Vem me ajudar, cumpade. Ô, rapaz. Pega o mate, bota os pedaços pequenos, que é para render, para sobrar mais para nós dois. Não se preocupe não, eu passei só o bolo no meio, olha. Olha, foi? Olha aí, ó, a estratégia. Ah, entendi. Aí, meu compadre, vai dar muitos pedacinhos. A idade de cada um ganhar um pedaço grande, ainda vai sobrar um pedação para mim, entende? Ah, entendi, meu compadre. Eu tenho uma estratégia bem criada ainda. Qual, meu compadre? Qual a estratégia? Se acalma, se acalma. Oi, Dona Tonhinha, seu pedacinho de bolo. Obrigada. De nada, de nada. Que arrumação é essa, meu compadre? O que, compadre? Meu compadre, deixa eu fazer uma pergunta bem aqui para você. O que? Você experimentou do bolo? Experimentou? Não, ainda não ganhei nenhum pedaço. Esse pedaço aqui, olha, de baixo, estou guardando para mim. Quer dizer que você ainda não comeu nenhum pedacinho de bolo? Não experimentou, não? Não, não é? De jeito nenhum, compadre. Todo mundo já ganhou, ainda falta muito, compadre. Vamos ver esse negócio aí. Só mais duas pessoas, meu compadre. Ah, eu compadre. Pois está bom, meu compadre. Eu não comi nenhum pedaço, nenhum. Uhum. Pode comer tudo, vim. Pode comer. Eu sei que vocês também não são convidados para nada. Na hora que chega, mesmo que eu estou vindo o povo. Chá, chá. Pode comer, porque aqui, olha, não tem negocinho. Chá, 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 chá. Só que comer, só que comer. Minha comadre do céu, os gatos vão comer seu bolo todo aí, olha. Não tem nada, não tem nada. Eles também não são convidados para nada, de jeito nenhum. Deixa eles ficar à vontade. Oxente, minha comadre. Viu, Chine, come bem aqui, come. E aí, minha comadre, já está satisfeita já, comeu muito bolo? Come bem aqui, Muriçoca, come. Pode comer esse grãzão bem aí. Muriçoca, minha comadre. O Muriçoca, o Muriçoca encheu, voou. O perfeição maior e correu. É por isso que diz, Muriçoca... Só comeu sozinho. É por isso que diz, Muriçoca encheu, voou. Muriçoca encheu a barriga e saiu correndo. O pade, agora, ele é esperto. Pegou o pedaço maior e saiu correndo. Foi, foi. Bota mais para ele, minha comadre. Bota mais aí, sim. Minha comadre, é por isso que você é uma pessoa abençoada, que você enche a barriguinha dos animais, minha comadre. Mas não é todinho, não, cumpadre. Quando a carne lá em casa é porco, eles ficam... Não dou, não. Com o resto, não dá mesmo não, minha comadre. Não dou nada, rapá. Minha comadre, do céu. E eu aqui de elogiando. Aí, mas você bota um arroz em branco para eles. Pelo menos um arroz em branco, não bota? Quando der porco, não bota também, não, pade. E eles comam o quê, minha comadre? Oxê, vão comer na casa até eles, menino. Ah, entendi. Eu não tenho nenhum gato. Ah, entendi, minha comadre. Bota mais, minha comadre. O bichinho quer mais, bota mais. Essa coberturazinha de arredoco. Mas também não é assim, não. Daqui eu vou guardar, menino. Bota na geladeira. A coberturazinha de arredor, eles acham bom o bichinho. Não, senão a barriga dele dói do jeito da minha. A minha não está muito boa. Deixa eu guardar. Oxê.